Aê, a tropa tá aí, porra, papel reto E aí, DJ Tio Dark? Menor é bravo pra caralho, menor é pica, porra Me procura toda hora Pensa qual é o de nós, porra? Faz papel de idiota Me procura toda hora Faz papel de idiota Tu não merece atenção Só uma conça de piró Só uma conça de piró Só uma conça de piró Vai tomar no cu, garえて Pica de, pica de, pica de, pica de Essas horas da noite Pica de, pica de, pica de, pica de Pica de, pica de, pica de, pica de Não é segredo, porra Pica de, pica de, pica de, pica de Tá acostumada com os playboy, bestinha no apartamento Brota na favela, é diferente o tratamento Vai fudendo, fudendo, cheio no chão Tomando, tomando paladinha Vai fudendo, chão, tomando paladinha Vai fudendo, chão, tomando paladinha Vai fudendo, chão, tomando paladinha Tá acostumada com os playboy, bestinha no apartamento Vai fudendo, chão, tomando paladinha A tropa tá aí, porra, tô bem reto Menor brabo pra caralho, melhor é pica, porra Vai fudendo, chão, tomando paladinha Vai fudendo, chão, tomando paladinha